Ah, foi mal, foi mal, mané, tava botando a voz ali, eu tava brincando, tá ligado? Agora eu vou botar sério pra ficar mais pegado na batida do grave pro paredão, vixe, chega aí Eu tenho um amigo, considero como irmão, eu tenho um amigo, considero como irmão Quando eu vi ele de longe eu disse, é João, pô, é não, pô, é não, é João, pô, é não, é João, pô, é não, é João, pô, claro que não, chefe Pra ser, tia 20 que é o louco, eu tô só calado, é manoneta DJ Bonapá, dançou, mora eu tô brega Eu tenho um amigo, considero como irmão Quando eu vi ele de longe, eu disse é João, pô É não, pô É não, pô É não, pô Claro que não, chefe É João, pô É não, pô É ele não, pô É João, pô É não, é João, pô É não, é João, pô É João pô, é Nau pô, é ele Nau pô, é João pô, é Nau pô, é João pô Prazer, te admitir que é o louco, eu tô só calado É Maroneto Vixe, a papia